Boa noite, Paulo. O resultado de hoje não foi o esperado pelo Flamengo. Como você avalia a partida? Avalio um primeiro tempo desastroso, tecnicamente muito errôneo, a nível individual. Com muitas dificuldades, perdemos vários passos que nos foram sempre condicionando o jogo e dando oportunidades ao nosso adversário. Não tínhamos capacidade de ligar o nosso jogo e quis o jogo e o nosso bom momento de podermos aparecer mesmo bem no final da primeira parte e podermos igualar. Já corrigimos na segunda parte, fomos bem superiores, tivemos uma boa construção de início que não tivemos na primeira parte. Tivemos a oportunidade de podermos sair em superioridade, já controlando o jogo. E depois, durante a segunda parte, sobretudo faltou-nos muito o último terço, tomar decisões mais individuais, seja no drible, seja no cruzamento, seja em ter capacidade de ter bola na frente, de costas para a baliza, para podermos triangular, para podermos encontrar soluções mesmo com remates fora da área e podemos triangular entre vários jogadores no corredor central, que foram aparecendo. Mas não conseguimos, mesmo quando fomos por fora e tivemos capacidade de cruzar, de estarmos sempre na frente do nosso adversário direto. Faltou-nos muito isso nesse último terço, com exceção de um cruzamento mais de um segundo posto com o Povitinho, onde teve a oportunidade de poder fazer o 2-1, mais uma vez, e tivemos muitas dificuldades nas transições defensivas. Nos contra-ataques tiveram muito fortes, seja na velocidade, na potência, em todas as decisões individuais que eles tiveram, num contra um, com jogadores a ver de linhas mais atrasadas e foram-nos criando essa dificuldade. Penso que uma segunda parte melhor, mas sobretudo, tecnicamente, foi um jogo, muito, mas mesmo muito abaixo daquilo que é a nossa capacidade. Bom, antes de falar o David Sharp, do Antenados na Jogada, o Flamengo teve uma semana para treinar, depois de muito tempo, uma semana cheia, e o futebol piorou, o nível piorou. E eu recebi a informação de que você tentou implementar outra metodologia, de novo com três zagueiros, que o grupo não teria aceitado, e aí teve um desentendimento até a véspera do jogo. Queria saber se isso é verdade de você e também saber como é que você se sente no comando do Flamengo, se você ainda se sente bem, à vontade, no comando do Flamengo. Bom, é mentira, é pura mentira. Mais uma das informações que chegam, porque há muitas, também percebo, sobretudo quando a comunicação é por cadeia, nunca chega de uma forma muito clara, e é completamente mentira. Analisando bem o que nos aconteceu, sem dúvida, foi... Todas as decisões individuais foram erradas, todas. Coisas simples, quase sem pressão, precipitação, passos que deram oportunidade ao nosso adversário, na primeira parte, de não só concretizar um golo, mas poderem ter mais duas oportunidades claras para o poder fazer. Por isso, a informação completamente errada. Completamente errada. E depois, eu desde o início sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem, e que exige, sei a importância de termos coragem de haver momentos de não agradar, como também sei que Deus nunca nos deu, nunca nos deu um espírito de cobardia. E é nos momentos mais difíceis que temos que ser mais convictos, mais certos, de forma a podermos superar as dificuldades. E penso que aquilo que aconteceu hoje, em termos técnicos, individualmente, foi algo sem precedente e não vai acontecer, porque foi realmente muito, muito fraco individualmente daquilo que o jogo nos deu. Paulo, aqui. Guido Nunes, do Grupo Globo. Até em cima disso, nessa questão dos erros individuais que você colocou, a gente, aqui no estádio, a gente consegue perceber isso, que há uma tensão da torcida com o time, principalmente quando há erros, a torcida vai, como vai ouro no primeiro tempo, o Arão e o Pablo. Isso, de alguma forma, tem algum impacto no desempenho dos jogadores? Claro que tem sempre impacto, mas, sobretudo, com o Arão, não é a primeira vez que isso acontece. Penso que desde quando ele chegou, é um jogador com muita personalidade, consegue superar. Aliás, os últimos 10 minutos da primeira parte evoluiu bastante, ofereceu à equipa também movimentos de profundidade, chegou várias vezes à área, deixou de falhar em termos de passos, como tinha sido inicialmente de uma forma errónea. Outros jogadores têm mais dificuldade em outro passar, precisam de mais tempo, mas esse é um facto. Há uma pressão, há uma exigência muito grande da nossa torcida, do nosso clube, porque essa exigência é vencer e não podemos errar. Por isso, hoje, sobretudo, fomos muito erróneos e sofremos com isso. Oi, Paulo. Sérgio Lobo, Sport TV. Você está completando agora cinco meses de trabalho no Flamengo. Eu queria que você fizesse uma avaliação do seu trabalho, porque, ouvindo você falar, diante da atuação que o time teve hoje, talvez tenha sido a pior atuação, desde que você está no comando do Flamengo. Você estava falando que teve problemas técnicos, jogadores com erro de passe, posicionamento, enfim. Então, eu queria saber qual é o grau de evolução que esse time está tendo nesses seus cinco meses de trabalho, por favor. Nós tivemos alguns momentos que ultrapassámos, com alguma dificuldade, com a persistência, com o acreditar e convicções que nós tínhamos dentro daquilo que era o nosso futebol. Agora, tanto o jogador hoje, com erros individuais, técnicos, que se podem passar de precipitação, como aconteceu hoje, é difícil isso acontecer. Por isso, claro que quando olhamos para um jogo destes, não conseguimos avaliar uma evolução, porque ela não existe. Hoje, o nosso adversário foi superior, sobretudo na primeira parte. Na segunda parte, nós tivemos um controle, mesmo em termos de transições defensivas, tivemos bem melhores. Construímos bastante bem. E também faltou-nos, como repito, o último terço, porque o nosso início de construção, aquilo que nós erramos na primeira parte, que deu a oportunidade ao nosso adversário de chegar e terem três oportunidades, e concretizar uma, acabou por isso não acontecer. Ou seja, todas as transições, com exceção do último golo, com um passe paralelo do Filipe, que também raramente, com a experiência de um jogador como ele, raramente isso possa acontecer, mas num jogo isso pode acontecer, e hoje condiciona-nos muito o resultado. É difícil isso acontecer. E nós temos que ter essa consciência, individual, todos, porque somos muito melhores do que aquilo que apresentamos hoje. E, com certeza, no próximo jogo, assim o faremos. Paulo Souza, aqui à sua direita ainda. Marcos Coelho, Super Rádio Tupi. O Flamengo teve uma chance clara de virar o jogo, logo no começo do segundo tempo, naquele pênalti desperdiçado. A posição do rádio, ela fica, de forma privilegiada, atrás do gol. Então, conseguimos notar de perto que houve um diálogo, inicialmente, do Vitinho com Everton Ribeiro, depois chega o Davi Luiz, e, por fim, o Pedro se apresenta para executar a cobrança. Eu queria saber de você se existia uma pré-determinação, existia um batedor pré-definido, isso foi definido em campo pelos jogadores, ou uma ordem que partiu de você, lá do banco de reservas, para o Pedro executar a cobrança. Boa noite, obrigado. Não, não, foi, sim, sim. Não, foram eles próprios que tomaram essa decisão, não havia nenhuma pré-definição, normalmente o nosso batedor é o Gábio, hoje não estava presente, por isso temos vários, vários jogadores, e era importante assumi-lo, e com um avançado, normalmente assumo estas decisões. Infelizmente, como eu disse, aquilo que sofremos na primeira parte, o mal que tivemos na primeira parte, conseguimos fazer golo para podermos igualar, iniciámos bem uma segunda parte, com pressão, com qualidade no nosso jogo, empurrar o nosso adversário, trabalhar bem em termos das nossas transições defensivas, mesmo individuais, tivemos bem forte, tivemos volume, até encontramos esse mesmo penalti, não aconteceu, poderia ter sido o momento de viragem, sim, não aconteceu, continuámos a ser consistentes, continuámos a ter que estar atentos e a trabalhar bastante nas transições defensivas, mas, repito, no último terço, criámos pouco, temos que ser muito mais consistentes nas decisões, também elas individuais, porque precisamos delas, temos que criar não só como combinações, mas também individualmente, e depois dentro da área, repito, quando nós chegamos por fora com cruzamentos, com exceção de Vitinho, temos que criar mais espaço, temos que trabalhar mais o espaço, não podemos estar tão marcados, tão estáticos, quando jogamos no corredor central, com os nossos avançados, temos que ser fortes, não podemos perder, temos capacidade para o poder fazer, esperar apoios, para podermos finalizar de fora da área, para podermos triangular após recebermos, e isso hoje não aconteceu, e os erros, depois pagam-se, e pagámos hoje. Paulo, Monique, Danelo, TNT Esportes, boa noite. Como você já falou aqui hoje, são muitas informações circulando, e até por conta de algumas falhas de comunicação, algumas situações se criaram nas últimas semanas. Hoje, a gente se surpreendeu positivamente primeiro, com os relacionados do Flamengo, e o Diego Alves voltando a ser relacionado, junto com o Gustavo Henrique, que era uma boa notícia para o torcedor, a gente viu ele entrando em campo para aquecer, mas quando veio a escalação, a gente viu que ele ficaria fora do banco. Eu queria que você explicasse para a gente, por favor, se ainda passa por uma questão física, se você trouxe ele para viver o ambiente da partida, qual é a ideia, para que fique claro em relação a isso. Obrigada. O ambiente da partida, o Diego já o conhece bem, não foi pelo ambiente da partida, mas sim por um momento também, esse de transição, onde ele teve três treinos com a equipa, e sentimos que, acontecendo alguma coisa ao Hugo, o Diego não nos oferecia condições para poder fazer a sua performance e ajudar-nos. Daí essa é a nossa decisão sobre o Mateus. Última. Paulo Souza, Flávio Vinic, do SBT. Eu conversei com os torcedores saindo agora aqui do estádio, todos, ou pelo menos a grande maioria, revoltados com esse resultado, pedindo a sua saída. o que dá para falar para esse torcedor para tirar essa ideia, reverter essa situação sua que não está bacana no cargo? Como eu já repeti, como eu já o disse, vou repeti-lo, nestes mesmos, primeiro, eles têm todo o direito, nós não ganhamos, não o ganhámos hoje, e têm todo o direito de se mostrarem descontentes, e de criticar, seja quem for, porque o torcedor quer nos ver ganhar, e nós temos que o ganhar para o poder satisfazer. E como eu lhe disse, Deus não nos deu o espírito de cobardia, pelo menos comigo, e tenho muita coragem, mesmo em momentos que sei que não posso agradar, porque tenho convicções fortes, hoje não estivemos bem, individualmente, todos nós, amanhã vamos ter que estar bem melhores para podermos superar o nosso adversário, ganhar e satisfazer o nosso torcedor.